Agora deixa eu ir lá pra fora, vamos de participação ao vivo da minha querida Daya Oliveira que vem trazendo notícia filé, top demais. Amanhã, sabadão, vai rolar na Renault Guará um feirão imperdível pra você que tá sonhando com seu carro zero quilômetro, né Daya? Oi Rude, bom dia, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora, é isso mesmo, imperdível e só amanhã é o feirão me leva aqui na Renault Guará, localizada na avenida Ranufo Marques Leal, número 507. Olha só, o gerente Bahia, bom dia, está aqui ao meu lado, vai nos auxiliar, vai falar um pouquinho mais desses carros, imperdível, né Bahia? Imperdível, é isso mesmo, bom dia Daya, bom dia meu amigo Rude, bom dia a todos, Três Lagos e região. É isso mesmo, amanhã é o primeiro feirão nosso da Renault, né, aqui em Três Lagos, um feirão imperdível, me leva igual a música, né, de Imagina da Vida, deixa a vida me levar. Então nós estamos fazendo isso justamente pra que toda a família treslagoense, toda a família na região, venham nos prestigiar e venham que nós temos condições imperdíveis. Ninguém, a concorrência não existe, não tem, elas não conseguem fazer o que a Renault Guará amanhã no feirão irá fazer. Um exemplo daí, aqui a Capiton 1.3 Turbo, né, cilindro designer, ele faz a velocidade de 100 km a 10 segundos. Ele é classe A, Dai, isso mesmo, classe A, o Turbo é classe A, ele faz 12, né, por litro, então assim, é um carro maravilhoso, é um carro que amanhã nós estaremos com 12 mil de desconto nele, 12 mil reais. É pra acabar com a concorrência, Dai. É isso mesmo, como o Bahia disse, por favor me acompanha aqui que a gente vai andar pela loja, nós vamos mostrar esses carros maravilhosos aqui. Olha só, Rudi, esse aqui é o Captor, como o Bahia já disse, 12 mil de desconto amanhã, quando eu cheguei até eu fiquei surpresa. Inclusive, já estou até pensando em levar pra casa, porque dia 3 foi meu aniversário, o noivo pediu pra escolher o presente e ó, já escolhi, então prepara o cartão porque amanhã eu tô aqui. Olha só, vamos abrir aqui pra mostrar um pouquinho melhor? Olha esse painel maravilhoso, qual que é o diferencial? Ele tem um volante ajustável. Isso, Dai, ele tem o volante, geralmente, né, os volantes, eles só são ajustáveis de lado, esse nós temos de profundidade, tá? Como eu posso aqui, ó, mostrar pra você, vamos lá, a gente tem a trava, né, aqui a trava, ó, ele tem de profundidade, tá? E lateralmente, então assim, isso só a Renault proporciona, só a Captor, 1.3 turbo proporciona. E outra, são 27,5 de força torque, 170 carvalho, isso aí é uma nave espacial, pode ter certeza, Dai. E um porta-mala muito grande também, enorme, né, família que quiser viajar aí, ó, tiver muitos filhos, né, quer visitar os parentes, olha isso aqui. Exatamente, Dai, esse porta-mala é de 430 litros, excelente pra família, muito espaçoso, então assim, é um carro, o design moderno, um carro ajustado, um carro turbo, um carro que a família, Três Lagoense e região, eu tenho certeza que não gostar. E outra coisa, 12 mil de desconto pra um turbo só aqui na Renault Guará. É, Rúdio, eu disse que nós iríamos provar, né, as outras concessionárias não conseguem fazer o que a Guará está fazendo amanhã neste feirão. Olha, só pra despertar um pouquinho de curiosidade, esse aqui é o Renault Quid, tá? O carro mais econômico do país. Mas vamos deixar ele pra depois, né, Bahia? Vamos mostrar o Stepway, um pouquinho mais à frente ali, que amanhã também terá um desconto imperdível. Pro pessoal que está aí em casa, traga o seu seminovo, faça uma avaliação aqui na Renault Guará. Esse é o Stepway, amanhã também tem um desconto bom. Isso mesmo, Dai, esse é o Stepway, ele é 1.6, nós temos ele manual, nós temos ele em CVT, câmbio automático. Esse é o 1.6, ele é o SUV mais compacto do Brasil, tá? Ele também é um carro pra família, é um carro altura pra nossa região, que é de buraco, nas regiões de estrada de chão. Ele é um carro excelente. E outra coisa, amanhã ele vai estar com desconto de 6 mil reais, é isso mesmo. O desconto dele de 6 mil reais e uma supervalorização nos seus seminovos até 5 mil reais. Então, quer dizer que um carro que custa na tabela FIP 25 mil, a gente pode estar, 25, 30 mil, a gente pode estar pagando acima da tabela FIP. Isso não encontrará em outro lugar, só aqui na Renault Guará, amanhã no feirão. E pode parcelar no cartão de crédito. Parcelamos também no cartão de crédito e com juros baixíssimo aqui, a taxa de juros nossa aqui amanhã será diferenciada. Você de Três Lagos tem que vir conferir, você de região, vocês não irão se arrepender. Agora, Bahia, vamos lá para um dos queridinhos, porque todos os carros aqui são maravilhosos. A gente vai falar agora do Renault Quid, o carro mais econômico do Brasil. Faz aí cerca de 15 quilômetros com 1 litro. Olha só, é realmente para despertar a curiosidade, a vontade de adquirir um carro novo, não tem como perder, não é isso, Bahia? É isso, meu, Dai. Eu sou suspeito por falar porque realmente é o carro mais amado do Brasil, mais econômico do Brasil, como esse gerente aqui, você sabe por quê? Porque preço, porque qualidade é aqui na Renault. Você tem que vir, venha, venha realizar seu sonho de zero quilômetro. Esse aqui não sou eu que estou falando, nós temos ele aqui 15, mas nós temos relatos aqui de profissionais de aplicativo, motorista de aplicativo que ele chega a fazer 17, 19, são relatos dele, tá? Então, assim, esse carro é um carro completo, são quater bags, direção elétrica, que é maravilhoso, certo? O porta-mala dele, deixa eu abrir aqui na frente para vocês verem, o porta-mala dele é o maior da categoria. Vamos mostrar aqui o porta-mala, então? Vamos lá, aqui, olha só, olha também, é muito espaçoso, hein? Rúdio, olha para isso aqui, o porta-mala, maior da categoria, 230 litros. Então, assim, o carro, esse maravilhoso carro, é o carro para toda a família, é o carro para aplicativo, você que quer economizar, você que quer guardar dinheiro, o final do orçamento, está aí puxado com o seu semi novo, vem aqui fazer avaliação nesse carro, nesse Cuid, o carro mais econômico do Brasil. Bahia, olha só, e a gente vai encerrar com aquela frase maravilhosa, que o povo brasileiro já conhece, né? E nós vamos ali com toda a equipe agora, para fechar. São 290 litros, tá? Desculpe. Enorme, enorme, né? Sem dúvida. Vamos lá? A gente ensaiou, e a gente vai fazer agora, hein? Nós vamos fazer agora. Pensou o Renault, vem para agora. Vamos mais uma vez? É isso lá, vamos lá. Pensou o Renault? Vem para agora. Rude, é isso, Avenida Ranufo Marques Leal, número 507, e amanhã, no sábado, o feirão me leva. Não deixa de adquirir o seu carro novo. Olha, eu já falei, hein? O noivo prepara o bolso, porque eu vou garantir mesmo. Calma aí, é o seguinte. Volto com você aí no estúdio. O Day, obrigado, vi um abraço para você. Gente, amanhã, então, você não pode perder. É o feirão da Renault Guará, meu povo, ali na Ranufo Marques Leal, pertinho, é muito fácil de localizar, e é o seguinte, pertinho do Cristo, né? E olha só, você não pode perder. Condições exclusivas para você amanhã, que quer ter o seu tão sonhado SUV. Imagina ter um cápio. Obrigado. Obrigado.